Eu vou embora, eu vou embora, porque já chegou a hora Eu vou embora, eu vou embora, porque já chegou a hora Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Ainda, 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 ainda Nunca vai pelo amor Eu vou com Deus Eu vou com Deus É o melhor, é o melhor, é outro dia, olha, é outra hora Eu só escondei, olha, é o melhor, é outro dia, olha É outra hora, eu só escondei, olha, minha senhora Que muita senhora, olha, nessa hora escolhe a sua pesada Se magoa, subiu pra ele, volta pra fora A Deus a Deus, eu vou me arroja, solta a pernada, se magoa A Deus a Deus, eu vou me embora, eu vou entender, olha, minha senhora Que muita senhora, olha, essa hora que a sua pesada Eu só escondei, olha, minha senhora, olha, minha senhora Eu só escondei, olha, minha senhora